Pois é, se não ninguém é segredo, ela até me deu, eu vou com a bolsa, pra abacusar o brinquedo. Oh, que louva minha amiga, que louva minha amiga, o grupo diz abaixinha, é que eu venci para o palco e depois de mim. Eige mais a fim. Oh, que louva minha amiga, que louva minha vida, a replacingã, é que eu venci para mim. Oh, dê-lhe a minha amiga, oh, dê-lhe a minha amiga, que uma minhunya do bem-prede, eu puneste as suas adigas, eu não sei onde eu tenho escolhido. Já sabe, só sabe, só me dá, 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 só me dá para mais em direita, Vou bem mais para a gente direita, digo isto que é fazer-me, Rezinha o meu paizinho, por o bem e o erva-teiro. Vai, salve-te o esvaneiro, olha aqui para ele, pai, Vai, salve-te o esvaneiro, olha aqui para ele, pai, Vai, salve-te o esvaneiro, nós não somos parentes, O queixo é minha, não se exalta, eu quero a febre agrelhada, Ando com atenção alta. Mas isso não é o que faz falta, mas isso é o que faz falta, Aqui sinto-me com Deus, valente já estar velhinho, Continuo logo me exigente. Ah, não há vindo queixadinha, não há vindo queixadinha, Quando estava em três, estava em quatro, Fazemos uma mão a uma chota, sei que não mais está lá morado, E eu fico com a tua gaita, tu ficas com o meu casaco. Ah, meu chão, está a cantadeira, Era da canta não fácil, Abençoada a cantadeira, Era bom com o teu casaco, Se tivesses a cantar. Mas eu até não me importo, Mas eu até não me importo, Ou na sala, ou na cozinha, Estou com quente por te dar prazer, E peguei-te a tua gaita, Não há vindo que eu fui tanta bela, Mas eu não há vindo que eu fui tanta bela, Houve uma camisa baixinha, Com a idade que juntei, Já fez a reita mexida, Por isso, O bicho é o pau, Os homens são quase todos macacos, Mas a gaitinha que eu sei, Já só serve para dar aos gatos, Tu não olha por ele mais, Já faz xixi para os sapatos. Deixa que está a outro lado, Nós disto não estamos lá, Eu faço o que não ouvi, Ela está habituada, E tem ciúmes também. Só respeito à minha gaita, Eu sou de boa geração, E me diz-te, minha irãe, E ainda estás a tu amar. Ai, mentiroso, não digas isso, Mentiroso, não digas isso, Olha, canta com mais jeitinho, Porque olha que eu sou mulher, E vem pra ti, papinho, portinho, portinho. Olha que eu percebo o lindo, Olha que eu percebo o bondinho, Digo isto na opinião, Ela é colocada no fofinho, Se eu não fizesse a obrigação. Deixa-me estar me querendo, Deixa-me estar me querendo, Deixa-me estar me querendo, Amiga camarada, Para que é que és isto, Quinta, Se o teu marido, Que faz isso, Não. Olha como é que tu sabes, Olha como é que tu sabes, Agora é que tu sabes, Que faz isso, Que faz isso, Não. Tempo is тех, Mas, Se a chucaireiro de um cara, Tem a coisa fantástica. Então vem na madrugada, eu digo num cheio ao ano, sei que eu também a minha gaita, lá para vir-la-me fora. Eu também tenho o meu fluente, também tenho o meu fluente, e eu sou o queixadinha, a minha nunca é muito grande, mas tu sabes que é a jeito ao ser. A verdade queixadinha, serei a verdade queixadinha, o amante já o abandona, mas a gaita não é muito boa, se tiver a pinta do pôr. É que eu hoje não tenho sonho, embora tenha a voz louca, vou deixá-la esta de parte, vou impiá-la para a rua. Eu vou defender o coixadinha, e é que já são duas contra uma. Oh que fraca, sorte a minha, oh que fraca, sorte a minha, olha aqui a coisa rara, e é que eu sempre ao me dizer, homem pequeno, pois é grave, homem pequeno, pois é grave, é um último caminho, já não posso dizer o mesmo, se for aqui é do marinho. Não digas coisas à toa, olha para mim, minha linda, não digas coisas à toa, o coito que ele tem era de ter um peixe na cabala. Porto, a Lisboa, não faça um momento sinhar, o marinho falhou da gaita, mas tem a miqueira de o que sobrar. É esta parte que é do marinho, nós não somos ingratos, tive a ideia que é teimosa, se era o que a gaita do marinho que lhe deu-me a trompa. Mas agora, Claudinha, eu gostei do que cantar, mas agora do Claudinha, tu deixas a gaita dos outros que estás a lhe brincar também. Por acaso tem razão, por acaso tem razão, a lhe daste-me a não ser, o que serve-te de uma gaita, e ela toca bem na ela, por acaso tem que ser a lhe dar, não és um canto para o outro, mas ela não quer a tua gaita, já tenho como a lhe dar. Oh, queixadinha é bem feita, oh, queixadinha é bem feita, não tem de ser heroína, a Cláudia toca bem na ela, tem-se uma gaita por mim. Se ela fosse mais pesada, se ela fosse mais pesada, na porta ou na janela, a trafariga não se abilitava, se ela fosse mais pesada, não tem de ser capaz de ter razões, e não me resolvesse, a mulher para esprezizar bem, e nunca quer muito ver. Não, nem... Dizes que tens a coisa boa, Dizes que tens a coisa boa, Dizes que tem-me a fazerیا, Mas se eu olho em um agueiro, Diz-me uma peça de prenda, Mas se for de cientos anos altos, Tirá-me a fora e põe-lhe a minha mão. Tu és uma boa prenda, Tu és uma boa prenda, É que o ódio está a tocar. O ódio está a tocar, Eu não te vou ir gostar a minha, Tu és capaz de me estragar. Ai, chadinho tens de escutar, Chadinho tens de escutar, Olha cá, dí-lhe a vista fria, Toda a vida ouvi dizer, Que amado tudo atina, Mas és o homem mais bonito, Das terras de Ponte Rio. Ai, que coisa tão bonita, O cantar é uma violência, E ele diz que é coisa bonita, Para ti tens muita riqueza. É verdade isto que eu digo, Foi o mestre ao pensamento, É que eu sou feia e bonita, É duas coisas ao mesmo tempo. Agora então vou-te explicar, Meu companheiro e amigo, Mas vou ser mais naquilo pés, Está mais abaixo do pés. Deixadinha e é castigo, Deixadinha e é castigo, Não te dou os parabéns, Por acaso tenho uma coisa linda, De onde vais, de onde vens, E até tenho lá um bigode, Deixadinha e é castigo, Por acaso tenho razão, Digo isto devagar, À mulher agora do mundo, Até o bigode vai cortar. É o cara do cabelo, É o cara do cabelo, Não, não deixo para o que ele diz, Eu tenho aqui uma coisa feira, E não deixo para o que ele diz, Tem polígula os caracóis, Parece que é quase um macodrinho, Mas se tu a quiseres vir, Não deixo-te meter aqui o nariz. Não, não deixo por isso, Mas se eu brindarias por mim, Mas eu tinha que entrar, Só deixa puer o nariz, Porque correu que não se ia sabar. Também te vou perdoar, Também te vou perdoar. Cautas passados a farro, O nariz também serve, Se cheirar mal eu me perco. Se eu te amo, cheira mal, Olha para mim, meu amigo, a dor mesmo cheira mal, que eu largo todos os dias, quando tudo se peço de soltar. Mas és capaz de ter recém, digo isto meia darda, neste cupido bem lavado, o cheiro já vem de dó. Oh, Cláudia, desculpa! Oh, Cláudia, desculpa! Digo isto à vossa banheira, vou-lhe a bem-cumprido, lavado-me uma banheira, agora com estas melhores, eu voltava a janecer. Ai, meu Deus do sinistério, desculpa, mais nunca só, vai dar caro dos moços novos, faz isso já é melhor. Sabe, só razão o que é, a minha mulher é a sua própria, a mulher é a sua própria, o sucesso. Faz melhor o comandão a cor, não é preciso, só nos estudos antigos, e de fortes, não é muito mais atrás.